Olá, sou Esmeralda Silva Santos e vou responder algumas perguntas da Mostra de Fotografia 2020. Explique em linhas gerais o seu trabalho. Como você retrata ele? A produção dos tapetes veio com a ideia de reutilizar as sacolas plásticas, com o objetivo de economizar e preservar o meio ambiente. Quando vamos a uma feira, voltamos com uma certa quantidade de sacolas, e que às vezes nem usamos. Não, criar os tapetes é uma forma de não agredir a natureza. Qual a relação do trabalho com o tema economia criativa? Tem a economia e a criatividade, pois podemos usar os tapetes e não precisamos comprar para revender. Entre isso, transforma em economia criativa. Como o trabalho envolveu as pessoas? Com a criatividade e desenvolveu a importância para a natureza. Não vendemos. Se envolveram com grande interesse, pois acharam uma boa criatividade. Minha mãe não vende, apenas faz para uso de casa. Fale sobre os processos criativos do trabalho. Como foi a pesquisa e como levou para o desenvolvimento do trabalho? Quando tive o conhecimento do tema economia criativa, o que veio no meu pensamento foi a criatividade da minha mãe com a produção de tapetes, que contribui com a preservação da natureza. Minha mãe me ajudou com o processo do trabalho, deu opiniões e entre outros detalhes. Como o trabalho se sobressaiu nesse processo de pandemia? Realizei esse trabalho em casa com minha mãe e meu irmão. Não pude sair de casa, pois não foi possível. Então, criamos ideias e solucionamos jeitos para terminar o trabalho. Pode-se dizer que não foi tão difícil com relação à pandemia. O trabalho abriu uma perspectiva de continuidade para a relação com as novas situações. O tanto é significativo para uma continuidade. A importância é que essa criatividade gera valor econômico. Não gaste dinheiro e se for para vender, pode dar um grande negócio. O importante é economizar e ter o dom de criar. E é só isso. Obrigada.